Nós estamos em situação de emergência e isso significa que nós temos pouco tempo para fazer o que precisa ser feito. Em vez de fazer o que precisa ser feito, os políticos da cidade ficam entrando em discussões que confundem o debate público. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar tudo que precisa ser explicado para vocês, para que vocês entendam onde é que está o problema e por que a gente entrou nessa situação. Então o que realmente está acontecendo no setor de combate a endemias, mais especificamente no setor de combate a dengue, zika, chikungunya? Está acontecendo o seguinte, em 2022 a prefeitura de Sete Lagoas abriu um processo seletivo que visava contratar, entre outros profissionais, os agentes de combate à endemia. No edital estava prevendo 240 vagas para esses agentes, sendo que foram 362 candidatos. Na primeira chamada dos aprovados foram chamados 130, 15 faltaram. Na segunda chamada foram chamados 60, 15 faltaram. E na terceira chamada foram chamados 15 agentes de combate à endemia, 7 faltaram. Isso significa que falta chamar 35. Mas notem que esses agentes de combate à endemia estão divididos entre os agentes que fazem esse combate à dengue e os agentes que estão trabalhando nos zoonoses. Então pela informação que eu tenho, os agentes de combate à endemia que estão trabalhando com dengue, zika, chikungunya, seriam de aproximadamente 170 agentes. Eu tentei ligar lá para confirmar, mas eu não tive retorno. O que os agentes estão reclamando bastante é que não tem pessoal para dar conta de toda essa demanda. Eles não conseguem cobrir a cidade inteira. Além disso, eu fiz uma live aqui nesse canal com um pós-doutor especialista premiado internacionalmente sobre o assunto. E eu cheguei a falar nessa live um pouco da situação que os agentes de combate à endemia estão passando. Os agentes de combate à endemia estão passando por diversos problemas que eles estão denunciando. Chegou até mim um documento em que eles falam sobre alguns desses problemas e dessas denúncias. Eles estão sofrendo diversas represálias na gestão do setor epidemiológico. São obrigados a trabalhar com borrifação do inseticida Cielo sem a proteção adequada. São obrigados a trabalhar sem a vestimenta adequada. Segundo essa denúncia, eles não possuem vestiários de troca, o que deixa eles vulneráveis a ingerir algum produto químico ali na hora de almoçar. Segundo, mais uma vez, segundo a denúncia que eu recebi, eles levariam, teriam que trazer o seu uniforme contaminado para lavar em casa, o que enfim, poderiam misturar com outras roupas. Também não seria oferecido uma estrutura de descontaminação dos equipamentos que esses colaboradores... Também não seria oferecido uma estrutura de descontaminação dos equipamentos desses servidores. Não possuiriam chuveiro de emergência em locais estratégicos. Além disso, eles também reclamam muito da competência técnica de alguns dos seus coordenadores, gestores, enfim, superiores. Então, muito se fala em conscientizar a população como se a população fosse a principal responsável pela situação de epidemia que a gente se encontra. Quando, na verdade, desculpa gente, não é. A população não é a principal responsável por chegar nessa situação. É claro que a gente ajuda. É claro que a gente poderia ser mais consciente e responsável com o meio que a gente vive. É importante ter a consciência de cuidar da própria casa e de pensar, enfim, no bem da comunidade. Mas também é importante ter a consciência de saber quem são os principais responsáveis por a gente ter chegado nessa situação e quem são os principais responsáveis para combater essa realidade. Quem está falando isso não sou eu. Mais uma vez, todas essas informações que eu estou passando aqui estão nessa live que eu trouxe aqui no canal com esse especialista pós-doutor no assunto premiado internacionalmente, gente. Então, mesmo se fosse um problema de conscientização, vamos imaginar que sim, nós temos que fazer esse trabalho de conscientizar a população. Só que a verdade é que quem é consciente cuida. Quem não é consciente faz todas essas porcarias. Desculpa, de novo, é espírito de porco. Essas pessoas precisam ser identificadas, notificadas e punidas. É isso que precisa ser feito. E quem faz isso? A prefeitura. Então, mesmo se todas as pessoas do planeta Terra fossem cuidadosas no Brasil, nós teríamos epidemia. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro, o nosso mosquito é forte. O nosso mosquito é forte. Ele é forte porque passamos muito tempo tentando combater epidemias com fumacê. E a única coisa que o fumacê faz é selecionar, fazer seleção natural com o mosquito. Não são todos os mosquitos que o fumacê mata. O fumacê mata aqueles mais fracos, os mais fortes sobrevivem. E esses mais fortes se procriam. E é isso que torna o nosso mosquitinho aqui no Brasil tão forte. Os maiores criadores de mosquitos, gente, são os lotes baldios e as poças de lama. Água limpa é água sem esgoto, tá? O mosquito da dengue, ele se reproduz nessas águas que podem estar enlamassadas. Então, quando você tem uma cidade que é cheia de buraco pela cidade, cheia de terreno baldio, essa cidade, ela é um grande criador de mosquito da dengue. Então, a realidade é que a prefeitura não fez e não faz o que deveria ser feito. A prefeitura não cuidou dos terrenos, não cuidou dos próprios terrenos, não cuidou dos buracos, não cuidou dos canteiros. A prefeitura não fez nada disso esperando o ano eleitoral pra poder fazer toda essa maquiagem agora em 2024. Então, a prefeitura deixou você adoecer pra fazer propaganda política. Agora, passa o fumacê, mais uma medida que não é de fato eficaz, que não é de fato eficiente, mais uma vez com o objetivo eleitoreiro. Quando, na verdade, o que a prefeitura deveria de fato fazer, em primeiro lugar, é contratar mais, é chamar os 35 ACEs pra ver se ajuda a combater essa epidemia. É preciso identificar quem são os infratores, notificar e punir esses infratores. É preciso capinar os lotes, principalmente de responsabilidade da prefeitura, enfim, todo esse matagal, essa mata atlântica que existe aqui na cidade, e informar a população que o que a população precisa fazer é usar repelente. E aí pode ser aquele repelente corporal, aquele repelente que a gente deixa em casa, ali queimando, aquela espiral. E é preciso informar a população que os horários de pico é o amanhecer e o anoitecer, tá? E isso a prefeitura não faz. A prefeitura e os seus vereadores da base confundem um debate querendo responsabilizar a população por essa situação epidêmica que a gente chegou. E mais uma vez, é muito importante a gente ter a consciência cívica de cuidar do nosso território, mas também é muito importante a gente ter a consciência cívica e política de cobrar quem precisa ser cobrado e de identificar quem é responsável, de fato. Identifique quem são os vereadores que estão confundindo o debate para proteger o próprio grupo político. Não se esqueça que a prefeitura deixou você e as pessoas que vocês conhecem adoecerem para poder fazer política eleitoreira em ano de eleição. Todas essas informações que eu passei aqui estão na live que eu fiz com esse especialista. Compartilhem esse vídeo nos grupos, entre as famílias, tá gente? É muito importante para que as pessoas saibam que elas precisam comprar repelente. Isso é muito importante, tá gente? Então compartilhem esse vídeo aí entre as pessoas que vocês conhecem, tá? Nos grupos de família, nos grupos de trabalho, no grupo do Uber, essas coisas todas, tá? Compartilhem. Beijo para vocês. Tchau!